E para fazer o cuscuz, nós vamos precisar de sal, cuscuz, uma cuscuzera e água. Vamos colocar o cuscuz em uma vasilha, salagostas são um pouquinho. Vamos misturar e agora vamos botar no cuscuz, vamos colocar aqui, tem que ficar bem úmido passando um pouquinho para cima e agora vamos esperar 10 minutinhos para lixar, enquanto nosso cuscuz descansa, vamos adicionar água na cuscuzera. Essa cuscuzera ela é bem pequenininha, então aproximadamente vai levar um copo de água dentro. Vamos adicionar água. Uau! Após 10 minutos colocamos o cuscuz dentro da cuscuzera, está aqui dessa forma. Você não pode compactar, você tem apenas que espalhar na cuscuzera, assim. Bem de leve. Está pronto! Nossa, delicioso o cuscuz! E depois de 15 minutos para fumar, assim, está muito quente. Você pode botar manteiga, coco, o que você gostar. Nós vamos botar queijo no nosso. Vamos botar o queijo no nosso. E ele vai derreter. Uma delícia! Depois de adicionar o queijo, ficou muito delicioso. Não foi mesmo tudo, dá uma joinha. E aí